Esse negócio de festa pegou mal pro Carlos Ghosn, hein? Você viu o documentário lá, né? Você tava olhando numa época que ele era referência à máscara no mundo, né? É muito maluco. Eu tive business review com o Carlos Ghosn. Experiência louca. Louca. Dez minutos, dez minutos, acabou. Uma sala, era uma sala longa, uma mesa bem maior que essa aqui. Tive a sua sala de reunião, uma mesa grande, e montamos o business review e fomos pra fazer o business review. O Christian chegou, assentou, ele apresentou cada pessoa ligada diretamente a ele. Fulana, fulano, me apresentou e tal. E cada um tinha um slide pra apresentar. Coisa curta. Era tipo assim, era um dashboard lá rápido e pronto. E todo mundo apresentou. Menos o RH, que depois era a parte, né? Questões estratégicas. Aí todo mundo apresentou. E esse cara com um assistente dele do lado, ouvindo. Acabou a apresentação, ele foi um a um falando. Você, olha aí, Cicis, cuidado. Você, isso, isso, isso. Depois de ter apresentado. Depois de oito apresentar, ele foi no primeiro e falou com o cara que o cara tinha que fazer. Ele virou pra mim e falou, não deixa fulano mandar no C, cuidado com o mix, não deixa. Briga. Aí o Christian, ele tá brigando. Ele briga. Não deixa ninguém mandar na produção que você quer. Ah, é a locação, porque sempre tem aquela história, né? Carros importados, por exemplo. Em Águas Calintas e Quirinavaca eu produzia Sentra, produzia Tida, Tida Sedan. E depois começou a produzir Marte e produzir Versa. A gente tinha as brigas de alocação. Onde eu pegava, falava bem nessa cidade, outros mercados falavam. E a Nissan Norteamérica comandava aquela alocação. Tinha reuniões que eram brigas américas. Onde eu pegava e eu turrava. Depois, meu chefe chamava. O pessoal falou que você esperneou na reunião. Estou defendendo. Ele falou, não, faz bem. Qualquer coisa eu apago o fogo depois. Mas você tem que cumprir seu papel. E eu pegava e esperneava. Às vezes conseguia, às vezes não conseguia. Faz parte do show. E briga olhando margem, tá? Quem dava mais dinheiro. Claro. É o mundo. É o mundo dele também. É o mundo. É o mundo. É o mundo. Aí ele pegava, fazia essa reunião. Acabava o Business Review, saia, Recursos Humanos conversava, porque eram coisas mais estratégicas e confidenciais. Não dava pra conversar na frente com todo mundo. Depois, eu lembro que o Murilo tava fazendo aquele Nissan Roadshow, que era um caminhão que abria, tal, do caramba. Rodava o Brasil inteiro. Uma ação fantástica. A ação era tão legal que ela fazia ações promocionais e ainda usava o caminhão durante um tempo pra fazer treinamento da rede local. Era muito legal. Ele montou na frente e teve um coquetel que foi na frente do caminhão com o Carlos Ghosn. Ele foi. A gente fez primeiro. Acabou o Business Review, fez um All Hands. All Hands era chamado, fazendo a cafeteria no restaurante lá da fábrica. Ele fez pra todo o público. Aí ele falou pra todo mundo. Uns cinco minutos, falou pra todo mundo. Depois foi pro buffet. Ele ficou um pouco e saiu como uma bela empresa, por mais que seja nipônica, a francesa, e foi embora. Mas a conversa com ele foi assim, de uma tranquilidade absurda. Tecnicamente, a gente sabe que realmente eram os caras que tinham ego e presença mais fortes do mercado de mão dada com o Marchione. Então eram os caras mais pesados em termos de presença e força no mercado. Mas é um cara que pra fazer um Business Review eu fui assim travado, preocupado, e quando começou eu falei, caramba, era interessantíssima a forma como ele lidava com isso. Os grandes líderes eles não são, os grandes líderes mesmo, que marcam gerações pelo bem, eles não são carrascos. Qual que é o ponto? Eles são legais, a minha visão qual que é? Aquele cara tem que estar ali pra ele ver uma apresentação simples e rápida de cada área pra ele ter um overview. Se depois ele tem que pegar e sentar o pau e resolver uma coisa muito séria, não é naquele review ali. Se for, tem uma coisa errada. É isso aí. Porque a informação já tinha que estar rodando e problemas sérios já tinha que estar aparecendo em outra sede, em outra discussão. Não é no Business Review? Acho que não. Ali eu acho que ele estava até, acho achismo mesmo porque eu nunca trabalhei com isso. Mas eu acho que ele estava mais ali pra estimular quem estava fazendo alguma coisa e ele falou assim, mano, eu fiz uma reunião com o Carlos Gon. E passava por isso também. Agora pra você, um resumo do Carlos Gon em poucas palavras. O que ele representou naquela época pra Nissan? Ainda tinha... Ele é muito mais fruto da idolatria dos japoneses que idolatram, escolhem um negócio e assim seguem cegamente. Ou Mundial, ou Latino América, Estados Unidos, México, tinha essa idolatria também? Ou era... O que era? A idolatria, o respeito e o que você acha em poucas palavras do Carlos Gon. A Nissan é uma empresa que ela tem muita questão da deparmentalização. Então você tinha os Reds, Reds, Latam e tudo mais. Então você tinha... Na época, quando eu entrei pra Nissan, quem era o Red Latam da Nissan? Carlos Tavares. Bom demais também. Pouco tempo depois ele saiu e foi no PSA. Sim. Ok? Mas cheguei a ter... Cheguei a ter... Gente fina. Cheguei a ter call com o Murilo e ele. Fui num evento com ele e ele conversa igual daqui. Igual daqui. É um cara tranquilo. Não precisa de assessor, não precisa de nada. Sim, sim, sim. Eu considero que o Gon, ele sempre teve uma visão lá dentro muito forte em termos de representatividade. O que eu ouvi de trabalhar lá e eu entrei, foi exatamente 10 anos depois de quando ele pegou e pegou a Nissan, chacoalhou, mandou pra cima e fez aquela restauração toda. Ele tinha efetivamente uma imagem muito forte ali dentro. O que aconteceu, eu já vi o seriado, o documentário, já li livro e tudo mais. Eu tenho uma teoria muito simples que minha mãe, que Deus a tenha, sempre falou, que é que na vida sempre existe um lado, o outro e a verdade que nunca, raramente, quase não, ninguém fica sabendo. Então é delicado demais, é muito complicado. É muito complicado. Essas coisas tem, eu costumo brincar, tem detalhes sórdidos que às vezes nenhum dos dois lados sabe, é muito maluco. E a justiça japonesa é complicada também. Suscita várias dúvidas com a gente aqui os dentais, né? Porque lá é o contrário, né? A presunção de culpa, não de inocência. É, eles são, é engraçado, é uma, é uma... Tem gente que acha que é por isso que dá certo. Eu acho que é por isso que não dá tão certo. É muito engraçado que em momentos desses eles são o radicalismo extremo, né? É, é. Qual que foi a história que teve agora? E o último passo do radicalismo é a barbárie, né? Que é o cara ser preso sem julgamento, enfim. É. É, foi muito louco. É, foi muito louco. Foi muito louco. Mas foi... Agora vamos lá, pergunta difícil. Marquione e ele. Os dois maiores que você trabalhou. As informações que eu tinha é que quando os dois estavam, por exemplo, num salão de Frankfurt, as assessorias conversavam pra eles não estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, mas peraí. Eles não queriam se encontrar. Não, tudo bem. Mas Marquione e Gon. Você teve contato com os dois? Marquione pouquíssimo. Marquione pouquíssimo, Gon um pouco mais. Sim. Mas assim... Se eu te falar com quem eu mais tive contato na minha vida de bater papo, conversar, foi com o Ralph Spett da Jagualan Rover. Uma companhia menor também, né? Mas era um cara... O primeiro tata? O primeiro pós-tata? Ele, na verdade, ele foi o primeiro presidente pós-tata. Sim, sim, sim. Quando comprou, ele foi o primeiro presidente. Eu lembro dele anunciando aquela nova plataforma dos Range Rover lá. Bigodinho. Isso, isso, isso. É um cara que veio de setor de siderurgia. Eu lembro, é isso aí. Siderurgia. Porque quando lançou o carro que foi Jaguar XF, eu fui no evento. Lançamento ou relançamento? Lançamento lá na Espanha. Ah, o quê? É, pra nós. E aí eles estavam fazendo... O carro tinha partes, primeira vez, de um alumínio RA 375, que era a primeira vez que num carro usava alumínio reciclado. E tinha muito do dedo dele nisso aí, porque eu fui perguntar pro cara do marketing. De lá... Meu amor, só um automóvel. Não, só um automóvel. Nós, 2012, parado na frente do estande, esperando Dilma andar no salão. Você não sabe onde ela para. Dividimos esforços. Mestre, Flávio Padovan, acompanhando Dilma. Do lado dele, Dmitry Kouchanov, que era o diretor do Avercias, e os dois acompanhando e seguindo com os outros heads de operações, acompanhando, e tentando levá-la pro estande. Ela podia ir ou não. Tinha depois uma reunião marcada lá, junto com o Pimentel e tal, pra tratar de planta e tudo mais, que assim, definiu depois em Tateaia e tal e tudo mais. Mas, eu, o meu papel foi, Adriano, você, junto com o Ralf Spett, na frente do estande. Beleza. O nosso estande era marcado assim, a gente pegava a lateral da Fiat aqui à esquerda, e aqui do lado nosso era Mini. Mini parada. O que você falou? Aquele cara, ele tinha uma idolatria tão grande com o alumínio, ele amava tanto, que ele chegou pra falar assim, Adriano, Adriano, em inglês, ele falou assim, Adriano, come here. This car here, era um Jaguar XJ. Reparado. You know that this car here is lighter than that one. Ele mostrou o Mini Cooper, ele falou, esse cara é mais elétrico que aquele. É, é. Esse cara é mais elétrico que aquele. Não, era o XJ. O XF. Não, era o XJ, era o All Aluminium. Era. Era um XJ, All Aluminium. O XF sim, também tinha. O XF tinha um negócio das partes estruturais. Exatamente. Nóis estruturais, Nóis estruturais. Era o eixo dianteiro. Que era de reciclado. É o dianteiro com o braço sobreposto, que era a primeira vez que tinham colocado num carro na história e tinha um speech dele falando disso. Tipo, não, não, ele lá. Voltaram na tela, eu falei, cara, você sabe? E assim, pra mim, foi um negócio assim, caralho, isso é muito foda. O cara pegou de latinha, não é de latinha, óbvio. Eu falei assim, pode chegar um dia que esses catadores de latinha vão ser, tipo, os magos da indústria, porque eles vão reciclar. Eles vão ser os responsáveis por a gente ter carros que não precisa tirar mais bauxita. E assim, ia ser do cara. Se o futuro fosse esse, ele podia ter todos os motores V12. O meio ambiente seria maravilhoso. Mas não é. Mas não é. mas não é. Não é. Obrigado.